Caer distância e vida Tá separando Nos coração tava esta noite Antes que o diabo saiba Vai ser um adeus Sem fundamento Caer distância e vida Tá separando Nos coração tava esta noite Antes que o diabo saiba Vai ser um adeus Sem fundamento Viver boa vida Viver boa dor e boa história Viver boa alegria Viver boa alegria Vida e pequenin Um pedacinho Viver boa alegria Viver boa vida Viver boa dor e boa história Viver boa alegria Viver boa alegria Viver boa alegria Vida e pequenin Viver boa Um pedacinho Viver boa alegria Viver boa alegria Viver boa Viver boa Viver boa Viver boa Pobó 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 Alegria me dá a seguir Viver boa vida Vou te andar de meu Viver boa dor e boa história Vou te andar de meu Viver boa alegria Vou te andar de meu Vida e firme Um pedacinho Faz alegria me dá a seguir Viver boa vida Vou te andar de meu Viver boa dor e boa história Vou te andar de meu Viver boa alegria Vou te andar de meu Vida e firme Um pedacinho Faz alegria me dá a seguir Viver boa vida Vou te andar de meu Viver boa dor e boa história Vou te andar de meu Viver boa alegria Vou te andar de meu Vida e firme Um pedacinho Viver boa alegria me dá a seguir 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 Eu vou te andar de meu